O papel do BRICS no cenário internacional foi o tema de uma entrevista que eu fiz mais cedo aqui na IBC com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Menezes. Dá uma olhada aí nos melhores momentos desta conversa. Professor Roberto Menezes, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço o convite, Roberto. É um prazer falar com você. Falando sobre as questões que serão discutidas, estão sendo discutidas nesta cúpula do BRICS, uma que se destaca é o uso de moedas locais no comércio internacional do bloco, com a possibilidade até de criação de uma unidade de referência do BRICS. Qual a importância, professor, de desenvolver as relações comerciais sem passar pelo dólar e qual a possibilidade disso ser implementado no curto prazo? A moeda, ela tem três funções. Uma função de meio de troca. Então, por exemplo, no Brasil nós usamos o real, a nossa moeda é o real. Então, se eu for fazer qualquer compra, eu tenho que usar o real. Ok. A segunda função da moeda é transferir o valor do presente para o futuro. Então, eu quero guardar um dinheiro, então eu tenho que ir buscar uma moeda que eu sei que se hoje ela compra o equivalente a 100, daqui a um ano, quanto ela vai comprar? Que ela não se desvalorize muito ou até valorize um pouquinho. E a terceira função, que é a função de unidade de conta, que é exatamente para saber o preço dos produtos. Então, no caso, por exemplo, o Brasil vai exportar para a China e vai importar da China também. Então, quando o Brasil exporta para a China, ele exporta num dólar que o mundo inteiro usa, que chama free on board, ou seja, um dólar que está livre do frete. Então, para você saber o preço, de fato, das mercadorias. Então, o que o BRICS está discutindo é exatamente poder fazer o comércio nas moedas dos respectivos países inicialmente e depois, quem sabe, criar uma unidade que faria o comércio, não seria uma moeda em si conversível. Então, por exemplo, seria criar uma moeda como, por exemplo, um dólar ou criar o euro e assim por diante. Vale lembrar que a União Europeia começou o euro exatamente como projeto para transacionar bens e comércio dentro do espaço da União Europeia e porque 70% do comércio dos países europeus se dá entre eles. Então, é mais ou menos esse o objetivo dos BRICS. Ou seja, toda vez que você recorre a uma moeda como o dólar ou o euro ou a libra, você tem que pagar um custo para ir para essa moeda e depois, voltando essa moeda, também a um outro custo. Então, se trata de tornar menos oneroso para os cinco países dos BRICS, lembrando que a China é o maior exportador do mundo. É verdade. Agora, essa possibilidade de adoção de uma moeda própria vem alinhada com uma cooperação financeira entre os países do bloco, cooperação essa já implementada. Nesse sentido, eu queria que você comentasse, professor, qual o papel do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas? O Banco dos BRICS foi criado em 2014 na cúpula dos BRICS ocorrida em Fortaleza, portanto, aqui no Brasil. E naquele momento, criou-se tanto o Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China, assim como o fundo garantidor, o fundo de reserva do grupo BRICS, por conta da crise de 2008, ou seja, quando surge o grupo dos BRICS e depois amadurecendo. Então, o BRICS chegou a essas duas possibilidades, ou seja, tanto criar um banco, quanto instituir o seu banco, quanto o fundo de reserva, o fundo de contingência. O fundo de contingência funciona como um colchão. Então, por exemplo, nos anos 90, nós vimos crises no México, o Brasil teve crise em 99, crise na Argentina, na Rússia. Então, você acaba recorrendo ao Fundo Monetário Internacional. Só que o que nós vimos nos anos 90 é que o volume dessas crises foi crescendo. E o Fundo Monetário Internacional, ele não tinha reserva suficiente para dar conta de todas essas crises. No caso do Fundo Monetário, você tem o chamado garantidor de última instância, que são os Estados Unidos, que é o tesouro dos Estados Unidos. Tanto é assim que, se o fundo não tiver, os Estados Unidos podem colocar o dinheiro. Podem. Porque os Estados Unidos é o único país, de fato, que tem um poder de veto no Fundo Monetário Internacional por conta de ele ser o garantidor de última instância. Porque foi ele quem trabalhou, sobretudo em 1944, lá no famoso acordo de Bretton Woods, para criar o Fundo Monetário Internacional. Com essa função, que é exatamente fazer com que o dólar chegue nas diferentes partes do mundo, para que não pare o comércio internacional, enfim, a economia mundial. Então, isso é um ponto. E o outro, rapidamente, quando você fala do Banco dos BRICS, o banco vai completar uma década no próximo ano. E o banco, ele tem uma presidência, que atualmente é exercida pelo Brasil, e tem quatro vice-presidências, claro, para cada um dos demais países que integram o grupo BRICS. Mais recentemente, o Banco dos BRICS, ele integrou quatro novos países. O Egito, Emirado Árabes Unidos, Bangladesh e o Uruguai. Então, existe uma lista de países querendo entrar também no Banco dos BRICS. Ou seja, porque eles buscam, sobretudo, financiamento. E o Banco dos BRICS tem uma taxa de captação de recursos, melhor, de dinheiro na economia mundial, mais baixa do que cada um dos países dos BRICS, isoladamente, à exceção da China. Isso que você falou, professor, países interessados em fazer parte do Banco dos BRICS, está bem explicado por essa questão das taxas. Agora, há também o interesse de países de fazer parte do bloco. Queria que você explicasse um pouquinho por que o BRICS interessa a tantos países nesse sentido. Quando, em 2009, esses quatro países, Rússia, Índia, China e o Brasil, e depois, no seguinte, incluíram a África do Sul, qual que era o objetivo que eles tinham? Eles estavam articulados, uma coalizão, que estava trabalhando dentro do Fundo Monetário Internacional para fazer reformas no Fundo Monetário Internacional. Então, portanto, o BRICS nasceu com um objetivo específico, que era coordenar posições para a governança financeira, no caso do FMI. Na medida que eles foram criando laços de confiança, que eles foram desenvolvendo a relação entre esses cinco países, eles começaram, então, a olhar para o conjunto da governança global como um todo. Então, a chegada de novos países nos BRICS pode representar também um reforço, a depender da forma que isso for feito, um reforço para conseguir o quê? Avançar, ou pelo menos colocar sobre a mesa, a reforma na arquitetura financeira, na arquitetura comercial, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, no Fundo Monetário Internacional, no próprio Banco Mundial. Lembrar, Roberto, que a Europa como um todo, ela está sobre-representada tanto no FMI quanto no Banco Mundial. Ou seja, se pegarmos as quantidades de cotas que esses países da Europa somadas possuem, tanto no Fundo Monetário Internacional quanto no FMI, isso não corresponde mais ao seu peso econômico mundial. Então, é basicamente esse o ponto que está sendo tratado, ou seja, que está sendo questionado quando os países dos BRICS, e esses que são cerca já de 40 países, sendo que 23 apresentaram a sua candidatura, estão buscando, ou seja, um fórum que possa acelerar, quem sabe, quem sabe, a mudança nessa arquitetura financeira geopolítica global. E respeitando-se essa identidade, esses critérios para a expansão do bloco, dá para dizer que países estariam mais credenciados a serem admitidos? A África, por exemplo, que está bastante representada nesta cúpula. Do ponto de vista, quando a gente observa, do ponto de vista do peso geopolítico, econômico, desses 23 candidatos que oficializaram países que colocaram, enfim, digamos, formalmente o interesse integral grupo, eu vejo o caso da Argentina, na América do Sul, o Egito, que já está no banco dos BRICS, na África, vejo a Nigéria também, que é uma outra candidatura de peso na África, vejo o caso da Indonésia. E outros dois países que podem entrar seriam a Arábia Saudita e o Irã. Então, o BRICS, ele passaria, então, para outras temáticas, como, por exemplo, o peso energético, enfim, dada a guerra da Ucrânia, Rússia, Ucrânia, enfim, o redesenho da energia no mundo, esses países, países como o Irã e a Arábia Saudita, poderiam, assim como a Nigéria, trazer um peso, sobretudo, na frente energética. Então, eu creio que eles devem separar nesse momento. O presidente Lula se referiu mais cedo numa entrevista e falou, olha, pode ampliar o BRICS, mas não pode virar uma torre de Babel. Ou seja, o Brasil sempre foi cioso, quando entrou no grupo dos BRICS, de por quê? Em relação a fazer parte de grupos muito grandes e que eles não sejam operacionais. Então, eu creio que continua tendo, né, o Brasil está expressando esse receio, quando dizendo, então, vamos pegar um conjunto de países, ele apoia a Argentina e vamos ver quem que a África do Sul apoia na África, quem que a China apoia na Ásia, seria a Indonésia mesmo, quem que a Índia e a Rússia também apoiam, porque cada um deve apresentar o seu. Então, pode ser que a gente veja, tenha nessa cúpula, saia dessa cúpula, talvez com um BRICS duplicado, né, digamos assim. E você falou da questão da energia. O Brasil tem falado muito para o mundo sobre a transição energética e isso vinculado também à questão das mudanças climáticas. Isso é pauta central para o bloco? A mudança climática, certamente, né, é uma pauta que se repete, vem se repetindo desde 2015, sobretudo, após a assinatura do Acordo de Paris e a China, nós sabemos que é o país que mais tem veículos elétricos, a China lidera a tecnologia de energia solar, então o Brasil tem uma matriz energética diversificada, né, então, ou seja, é claro que se você traz a Arábia Saudita, que vive sobretudo do petróleo, pode haver aí algum tipo de, né, enfim, melhor, de divergência no campo da transição energética. Mas não vamos esquecer que a Arábia Saudita investe também na transição energética em outras partes do mundo. Então, creio que a questão da mudança climática, ela é tratada, assim, pelo banco dos BRICS e os países, né, nós vemos que agora o Brasil, a Índia assumindo no próximo ano, né, a África do Sul agora com os BRICS, depois a Índia assumindo a presença do G20, né, e o Brasil, em 2025, vai estar na presença do G20 financeiro, ao mesmo tempo que vai sediar a COP30. Então, eu creio que os BRICS, eles, esses três países dos cinco, né, atualmente dos BRICS, eles vão estar com a frente, né, ou seja, liderando uma agenda tão importante como essa, que é a transição energética, sem dúvida alguma. Tá certo. Professor Roberto Menezes, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite, por ter tratado um tema tão importante como esse, tanto para o Brasil quanto para as relações internacionais.